A Delegacia de Inspeção Geral das Atividades de Saúde de Província Leste procedeu à cerimônia da apresentação pública de novas medidas de conservação do pão e a maneira como os vendedores devem estar vestidos. O pão à venda é colocado dentro de uma caixa bem coberta de madeira com vidro transparente na parte da frente. Para os vendedores, o uso de equipamento apropriado, chapéu avental e luvas é obrigatório durante todas as atividades. A demonstração como a opção está comprada a partir de haus, como alguém pode vender o pão. A partir de haus, a partir de haus, a partir de haus e a partir de haus de caixão de pão. O nome da Cui Pong, Luís das Luvas, Chama Pong e Pui na Oliado, Pui na Oliado, nós, o poderio da regra. O nome da Cui Pong, Luís Darréguin, Pum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na louva e na agradecer também, porque essas funções que ainda faziam, e um coisa que não está no debate, para a questão de saneamento, de gênero e alimentação, começando de pão, de vendedores de carne, outros coisas. Um papel, uma manga de biaço, de reação de saúde, sobre o de Kusali. Tem um homem que estava fazendo aquele saneamento, o antigo diretor de saúde que estava ali, ele que era protegido, delegado de saúde, e que tem um homem que estava fazendo aquele saneamento, e que estava fazendo casos que gastam direito na parte de vendedores de carne e coisas, mas a data é bem clara. Manda felicitar a camarada, que firma, toque com isso, e não demonstraram já, não pensam como, e não continuam. E manda pedir, com coragem, estar junto com o povo. Na gabule, estar junto com o povo. Na parte de preparação, para tomar medidas, na parte de gênero e alimentação, porque ali não fala cornevírus. Cornevírus não vai ser esse bicho que não anda, não vai ser esse TNP, não vai ser esse TNQ. Não vai ser, mas, felizmente, cornevírus poderia entrar no papel, para pegar, para pegar, para pegar. Cornevírus poderia entrar na comida, e poderia entrar na tudo que você acha. Mas se uma guarda boa oferece, com aquele coragem para trabalhar, não agradeço o bicho. A menina fala o bicho como é. 13 regulares que estão na região de Gabo, não estão ao lado, ao lado com o bicho. Para que estão de trabalho ali. Mas não acorajar o bicho. Não miste. Não miste. E que só na ponte, como se na mancara, como se na elite, e bem na outras coisas, etc, etc, Tudo bom e de uma maneira que não é protegido. Obrigado, equipa da Inspeção Geral da Atividade em Saúde. Nós estamos mais uma vez, hoje, de um sonho que nos torna realidade. Realidade, razão por quê? Desde nosso dia, ali em abril, nós estamos na rentabilidade de contatos para fazer mudanças no setor de saúde. Que é um setor tão chave e sensível. A nós tudo, nós estamos hoje, por exemplo, onde não temos vida e saúde, aparentemente. E eles que estão doentes, estão no hospital, estão acamados. Então, para não prevenir, para não proteger, e fazer parte de obrigações que nós lhes fazemos. Nós vamos falar muito obrigado, só que, no dia de uma informação que fica a eco, na turma de gente, onde estamos será com uma Inspeção Geral da Atividade em Saúde. É um serviço central do Ministério da Saúde Pública, que tem assim a autonomia técnica independente. Onde estamos achando que a nós, não há atuações, está limitada só no hospital, não. Não há atuações, está limitada só na clínica, não, no centro de saúde, não. Ou não há atuações, está só sobre farmácias, não. Não há atuação, está por além de existir, tudo que nós chamamos de. Tudo que falar dos gêneros alimentícios, está sob controle de Inspeção Geral da Atividade em Saúde. Vai fazer-se fiscalização, fazer-se averiguações. Desde o início de sua conservação, tem a dispensação, ainda que, não pode falar, consumidores não vão comprar, quem não vai consumir, na melhor condição de vida, saudável, o tempo de consumo. Hoje não está passando um reparo, só exemplo, o coronavírus abala o mundo, e o mundo torna um silêncio. Uma Organização Mundial de Saúde, tem só um enfoque na prevenção. Eu falo para não usar máscara, mas máscara é camisinha, e método de prevenção. Eu falo para não usar luvas, ou não usar gel para desinfeitar a mão, e que é medicamento. Mas e uma prevenção? Para não usar método de distanciamento? E que cura? E que não cura, mas é uma prevenção. Então, da mesma base, que a nós também, não enfoque na prevenção, na nível de setor, na região de Gabo. Não só Gabo, abrangente, província leste, bafata, Gabo, tudo. Hoje, um sonho torna realidade, de facto, ainda que padeiros, eles vão usar método de prevenção, de venda de pão. Todo alguém que anda para amanhã, se primeiro pensamento, não vai comprar pão, para vir dar pequeno almoço. e para garantir para os meninos, que pão, eles embaixadores, que a nós tudo não tem que louvar, se eles irem trabalhar, de acordo, que é que o cronograma, ou diretriz do Ministério da Saúde, na prevenção, para fazer prevenção. A prevenção, não é como isso, diz na provisão de que pão, na padaria, onde está preparado nele. Essa padaria tem que limpo. gente que não está na padaria, tem que limpo também. Então, se as roupas também, tem que limpo. Pão, como é que está transportado da padaria, para vir para, sem local de venda, você não pode não constatar, como está no vidro. Não tem proteção contra poeira, contra moscas, contra teias de aranha, e outras contaminações. O próprio é que é alguém que não é bem de pão, e tem que usar, toca, nessa cabeça, para evitar que, cabelo, para que toque no pão. E usa-se a vental. Ele que o contato, o que é que não fazia contato, para ir prevenir. E não põe luvas, para que tem terceiro, que não me tem, mambada, pega o pão, larga, pega o outro, larga. É grave. É grave, irmãos. A nossa turma está combinado para não parecer possível. Esse ato a hoje, é um ato muito importante com a Direção de Saúde, de Inspeção Regional de Saúde, é promover a Padeiro, é promover a Associação de Padeiro. Esse é um ato muito importante que nós temos que tomar em consideração, porque é um ato de coragem, é um ato de responsabilidade, de um ato que, pela primeira vez, nós estamos a falar assim, que nós estamos a falar assim, que nós estamos a sempre perguntando, o primeiro calo, que é gesto facílico, a nível de novas províncias, a nível de novas províncias, a nível de novas províncias, que nós estamos a seguir. Novas províncias a oito regiões, é, nós estamos a falar de obrigado para eu continuar este trabalho para a interesse de isso. Para eu continuar este trabalho para que eu seja de trás, para poder filantar aquele que castava direito. Ok? E filantar, muito só com o grupo. que ninguém fica mais se acompanhando. Aqui tem que se formar de maneira fácil. Aqui tem que se formar de maneira fácil. Aqui tem que se formar de maneira fácil. Esse trabalho é bem ligado. Não chama atenção ao próprio presidente, para engajar, só na hora que sai do fumo, só na hora que sai do fumo. Para engajar, como sendo o discípulo dos homens, que é nosso vento. Assim que é direito de engajar, muito que sai do fumo. A ciadesse é muito importante. Primeiro que você não é pecador, que é a ciadesse. Limpe-se. Você vai à doença que vai entrar? Vou limpar. Se você for a doença, vai entrar. É recomandar, coronavírus bem, e que é o fumo. É bom. É bom. É ciadesse. E... Que produtos de cada ano é ciadesse? Alcôl, tudo o que você vai fazer, limpe-se muito. Bem, é sempre limpe-se em cabeça. E que é bom, é que não pode comer, sem problemas. Então, vai ficar mais... Eu vou fís... Vou botar aqui! Vamos, vamos... Vamos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri